Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lázaro e nesse vídeo vamos fazer uma comparação entre o PES 2020 e o FIFA 20 para descobrirmos aí quem vai vencer essa guerra. Já vou logo adiantando para você que sim, eu vou jogar o PES 2020 para vermos aí como o game vai se comportar e obviamente vou jogar também o FIFA 20, tá? Então se você quiser receber aí as nossas dicas sobre ambos os jogos, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo o seu joinha, beleza? Bom galera, no FIFA 19 e no PES 2019, quando os games estavam ali no seu hype para serem lançados, Pouco se falou a respeito do PES 2020, o game vinha aí de um jogo, de um antecessor relativamente fraco e não existia um hype muito grande ali, fora o pessoal da própria comunidade que estavam ansiosos para poder jogar mas fora isso, a maioria do pessoal estava focado mesmo no FIFA, mesmo que o FIFA fosse ser lançado alguns meses depois a galera estava mesmo hypeada para o FIFA e o que aconteceu é que o FIFA a princípio estava muito interessante, né? Então pouco ouviu-se falar do PES 2019, mas com os problemas encontrados aí no nosso querido FIFA que a gente vai explanar um pouco sobre esses problemas aqui também uma quantidade de pessoas da comunidade do FIFA começou alguns a abandonar o game de uma forma geral não queria mais saber de videogame, simplesmente parou mesmo e outras pessoas começaram aí a jogar o PES, né? Acho que o mais famoso aí é o brother lá do encanador chapado, o Jean abraço Jean! E assim, ele postou vários vídeos no canal dele referente ao FIFA, galera e assim, como o EA não tomava uma providência para poder melhorar o game não só ele, mas várias outras pessoas começaram a abandonar o mercado do FIFA e simplesmente migrar para o PES ou simplesmente abandonar de vez mesmo aí os gramados virtuais Bom, no final do FIFA, né? Teve um... estamos no final do FIFA praticamente e teve um cara do cenário que é o Cacás que fez muito vídeo do FIFA a princípio dando dicas e tal depois tentando ajudar a comunidade a jogar liso mas o Cacás se viu que não adianta, cara quando uma empresa do tamanho da EA não quer a gente não consegue fazer nada sozinho e a comunidade fifeira, de uma forma geral, não conseguiu não vou dizer que é culpa dos caras mas a comunidade, de uma forma geral, não conseguiu aí fazer com que o game melhorasse com base nisso tudo, galera o PES 2020 começou a ganhar notoriedade no mercado porque várias pessoas começaram a falar do game o FIFA, como anteriormente já não é mais uma unanimidade eu, por exemplo, comecei a jogar futebol no videogame lá no Internacional Superstar Soccer Deluxe e aí você fazia o código e o cachorrinho latia então assim, comecei a jogar na Konami depois joguei ali no Nintendo 64 até conhecer o Winning Eleven que depois foi se tornar o Pro Evolution Soccer então assim, conheço bastante o mercado fiquei sem jogar praticamente de 2013 até 2016 e nesse meio tempo, foi quando foi lançado o Ultimate Team o FIFA dominou o mercado quando eu comprei um outro game de futebol em 2016 foi o FIFA 16 era unanimidade, cara com todo mundo que eu conversava cara, não, mano o FIFA é muito melhor do que o PES e talvez naquele momento fosse mesmo mas o que aconteceu, né entre o FIFA 18, o 19 e agora indo para o 20 é que o PES ele ganhou muita força e principalmente agora, no finalzinho, né de ambos os games o PES ganhou muita, muita força mesmo por quê? licença assim, eu particularmente sou um cara que não gosta de jogar o PES por causa da falta de licença então você vai pegar lá não sei como que está agora pode ser que tenha mais times licenciados enfim mas quando eu peguei o último PES que eu joguei que foi o 2013 que tinha lá o Chelsea era o London FC é o único que eu lembro mas os outros não eram muito diferentes disso não tá? e assim o nome dos jogadores eu acho que era o mesmo mas a aparência não era tão top assim era bem diferente o nome diferente não tinha ali, cara nem o uniforme era o original do clube então assim como eu joguei no PC o que a gente fazia? a gente fazia a edição, né e acrescentava os gráficos em HD ficava muito top com os gráficos em HD colocava o uniforme, né oficial do clube então tudo isso daí trazia um charme a mais para o game só que quando a gente foi jogar o 19 quando eu fui comprar em 2016 quando eu fui comprar o game de futebol o FIFA era unanimidade com a Konami conseguindo aí várias licenças, né muito bacanas e acho que o estopim foi o da Juventus se conseguir levar o Neymar vai ser sem nenhuma sombra de dúvida um dos maiores clubes da Europa a comunidade começou a ver o PES de uma forma diferente então várias pessoas começaram a dar uma oportunidade maior para o game começaram a jogar mais começaram a se envolver e acabaram isso acabou criando um hype bacana para o game o PES é perfeito? eu acredito que não sinceramente não joguei mas eu acredito que não assim como o FIFA também não é perfeito galera e agora a gente vai entrar aqui em um aspecto que assim são coisas que a gente precisa melhorar em ambos os games a primeira coisa galera os dois games precisa ter todas as licenças inclusive dos clubes brasileiros se vira empresa se vira Konami se vira EA eu não sei o que que vocês vão fazer mas se vira as duas empresas tem a obrigação de ter todas as licenças não é possível que empresas que começaram aí cara há mais de 20 anos atrás há mais de 20 anos atrás não tem a capacidade de conseguir licença com os clubes não tem aí criado expertise o suficiente para poder entrar em contato com o pessoal porque a gente sabe que o dinheiro faz diferença mas o dinheiro não é tudo o game de uma forma geral ele leva a imagem dos jogadores eu por exemplo quando eu não conseguia acompanhar o campeonato europeu os campeonatos europeus cara eu ia através de videogame então eu lembro lá na época do Playstation 2 que a gente jogava no Playstation 2 teve o Winning Eleve depois acho que teve o PES mas principalmente o Brazucas e o Bomba Pet a gente jogava com base a gente torcia pelos clubes da Europa com base no que a gente via no videogame e muitos jogadores eu fui atrás depois para conhecer para ver lances dos caras ver jogos dos caras porque o cara se destacava no videogame então isso é muito importante não acho que deve ter monopólio em hipótese alguma eu acho que os dois devem sim ter todas as licenças para que? a comunidade já está falando sobre isso não sou eu que estou trazendo essa informação a partir do momento que as duas empresas tiverem ali todas as licenças meu amigo acabou acabou não tem mais que ficar de porque eu tenho essa licença porque o meu jogo é todo licenciado não não agora você vai focar no que interessa você vai focar no game em si tá? e começando a falar de game a gente tem que falar também de servidores servidores é um grande problema do FIFA e assim eu acho que é até injusto você pegar em termos de servidores cara igual o pessoal estava falando aí mano eu troquei ideia com o cara eu joguei contra ele pra mim estava pesado e pro cara estava leve o cara estava jogando liso mano isso é uma injustiça gigantesca isso não pode acontecer tá? o PES ainda não sofre disso acredito que pelo fato da comunidade ser um pouco menor e também em termos de não ter um tal de Ultimate Team Ultimate Team embora seja o game é o que eu jogo sinceramente eu não jogo FIFA eu jogo Ultimate Team qual que é o problema isso traz muitas pessoas são milhões de pessoas jogando e você precisa de um servidor muito robusto pra poder fazer isso tudo rodar de uma forma boa né? então assim o que as empresas tem que fazer tem que se dedicar a criar bons servidores e a Konami vai começar a passar por isso à medida que ela evoluir o seu game eu acredito que a EA se não nesse PES mas nos próximos talvez traga alguma coisa algo parecido com o Ultimate Team né? já que a EA Sports está copiando várias coisas do PES por que não a Konami dar essa alfinetada aí e fazer algo parecido eu acho que isso é muito válido e é algo que no meu ponto de vista faria total diferença no mercado só que pra isso ambas as empresas precisam ter servidores servidores bons que valem a pena quem sair na frente disso daí quem der o pontapé inicial tem grandes chances de ganhar essa guerra aí nos próximos games uma coisa que acontece no FIFA tá? e se você joga PES talvez você possa deixar nos comentários aí e trazer essa informação pra gente uma coisa que revolta muito a galera que joga FIFA e por isso algumas pessoas migraram pro PES é o handicap é o fato da EA favorecer algumas contas favorecer algumas pessoas e prejudicar outras é muito é muito nítido que em alguns jogos você é favorecido ou você é prejudicado quase sempre quem é favorecido é aquela pessoa que tem o time mais fraco e o time mais forte o cara tem que ficar esperto porque se ele não se impor dentro de campo o time pequeno vai crescer e a EA vai fazer um balanceamento do jogo ou até mesmo pegar aquele time que estava mais fraco e por alguns momentos do jogo deixar aquele time mais hypado mais ligado e o cara chega num ataque o cara faz gol no outro ataque o cara faz gol no terceiro ataque você vai fazer o que? e isso aconteceu comigo em pró no meu no meu favor a meu favor né e contra mim eu peguei numa em um footchampions né em uma WL um time que eu falei assim mano perdi não tem o que fazer tinha Gullet tinha Vieira tinha Ronaldo Cascão e aí o jogo começou e o cara pá 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 e o cara ataca ataca chuta meu goleiro salva a bola bateu na trave quando a bola bateu na trave pela segunda vez falei meu irmão esse jogo é meu eu vou ganhar esse jogo não tem como aí fui lá a bola nem dava pra chutar eu falei cara eu vou chutar porque eu sei que tem handicap aqui o handicap tá a meu favor chutei caixa aí aconteceu de novo ele foi lá chutou a bola pra fora no contra-ataque no contra-ataque não né no ataque foi tabelando tabelando gol de novo aí o cara ele fez um gol e depois eu fiz mais dois então assim eu ganhei de 4 a 1 mano eu não jogava mais do que o cara o meu time não era melhor do que o cara tanto que quando eu fui olhar nas estatísticas era inacreditável eu não tinha por que ganhar aquele jogo isso foi meu favor agora contra mim cara o pessoal que acompanha em live é uma loucura é bola na trave é o goleiro salvando é eu errando gol com o Pelé 98 na cara do gol com o Cristiano Ronaldo e assim é uma loucura isso tem que acabar cara essa manipulação tem que acabar não sei se isso tem no pé se tiver também acho que deve acabar porque assim acho que o jogo tem que ser justo até teve alguém da comunidade que falou aí implementou uma coisa chamada momentum dentro do jogo que é mais ou menos aquilo que simula as emoções dos jogadores em campo mas se nós estamos falando de uma inteligência artificial que é o computador a inteligência a inteligência emocional ela tem que estar atrás dos controles que somos nós então dependendo do meu momento emocional eu vou estar bem eu vou estar ok eu vou conseguir armar boas jogadas eu vou conseguir defender com reflexo maior se eu estiver mal isso também vai me afetar e eu acredito que tenha que ser muito assim tá agora falar sobre gameplay gameplay ambos os jogos possuem books ambos os jogos possuem jogadas manjadas mas cara no fifa isso é brabo tem até um lance que está passando na tela para vocês aí do PES que foi brabo também o Ronaldinho batendo ali no ombro dando chapéu de ombro sim acontece na vida real acho que aconteceu poucas vezes dentro do jogo dá para relevar dá para relevar se for uma ou duas vezes se for muito apelão é até esse lance aí se for muito apelão igual o La Croqueta no fifa não você faz você pega a bola no meio de campo você vai fazendo La Croqueta você chega dentro da área você só não entra dentro do gol se você não quiser porque é muito difícil de parar se o cara não tiver calma e o cara vier dando bote vier dando bote vier dando bote se o cara vai vai passando ali ninguém pega assim também como o Rabin de Vaca o Tex F2 Tex deu parece que deu 3 né 3 Rabin de Vaca e fez o gol que isso mano que loucura foi aquela então assim até no competitivo você vê que os caras bugam bastante e eu acho que os caras fazem questão de bugar para mostrar para aí olha isso está errado isso vocês precisam corrigir em termos de gameplay tem que mexer bastante coisa é uma coisa interessante que a gente consegue analisar em termos de nova da nova da atual geração não nova mas da atual geração é que os games não mudaram tanto assim em termos gráficos não sei se tem galera para onde evoluir mais eu lembro que foi um salto gigantesco do Playstation 1 para o Playstation 2 do Playstation 2 para o Playstation 3 foi um salto não foi tão significativo assim e do 3 para o 4 em termos gráficos ainda menos então assim como que você consegue compensar esses saltos que não são tão grandes se você analisar por exemplo jogos de corrida deu uma uma mexida boa né cara uma mexida muito boa jogos de luta também os de futebol nem tanto mas como que você consegue compensar isso com uma gameplay melhor mais enxuta e nesse aspecto eu acho que a EA errou drasticamente a EA deu um tiro no pé ao traseiro o FIFA Street dentro do FIFA 20 que é o tal do Volta não se sabe nem se vamos ter o futebol feminino no 20 acredito que sim mas aí você junta o futebol masculino futebol feminino você junta o FIFA Street você junta o Ultimate Team você junta o Pro Clubs você junta o Modo Carreira então nós estamos falando de 6 modalidades de game dentro de um único jogo então assim imagina a complexidade para você programar tudo isso e principalmente para que isso aconteça de uma forma perfeita mano é muito difícil é muito difícil então nesse aspecto no meu ponto de vista a Konami saiu muito na frente porque a Konami ela foi muito inteligente de entender o que a comunidade quer a comunidade ela não quer que você cria milhões de coisas ela quer que tem que tenhamos um jogo enxuto um jogo que funcione um jogo que seja justo ok a partir daí meu amigo depois disso é que você inventa outras coisas não é o caso do FIFA o FIFA 19 ele sofreu muito muito mesmo cara e não à toa a EA perdeu bilhões nos últimos meses agora ela se desvalorizou em bilhões de dólares claro que isso também é reflexo do Eitan que foi um fracasso total até então outros jogos que eu não vou lembrar de cor agora mas vários jogos da EA foram um verdadeiro fracasso então ela se desvalorizou bastante quando veio aí o anúncio do FIFA 20 cara aí que o trem desandou de vez porque é muito o que nós temos até agora é muito vago né então eu não sei se ela está com medo de soltar e a galera não gostar e ela desvalorizarse mais ainda né e aí ela dá mais força para o PS ou se ela tem algo muito bom nas mangas que eu duvido eu duvido a gente conhece a EA a gente sabe como que a EA trabalha e o foco da EA meu amigo é tomar o seu dinheiro através de FIFA Points outra coisa que a gente precisa falar também sobre os lootbox né no PS parece que tem as bolas pretas ali que você abre e parece que é mais justo ou é é mais fácil de você ter melhores jogadores dentro do FIFA é o eu peguei fiz coach né com o Alan Castelo ele me falou cara eu tive um investimento de 10 mil reais em FIFA Points eu tive um investimento de 10 mil reais em FIFA Points eu fiz 10 milhões de coins olha aí tá aí realmente lá nas transferências dele tava 10 milhões de coins quando a gente foi jogar o meu time o meu time era o mesmo que o time do Alan Castelo e eu nunca investi um centavo em FIFA Points eu fazia e faço trade o meu foco o forte maior meu é o trade então eu fiquei abismado pô como que o cara que investe 10 mil reais em um jogo tem um time igual ao meu e se eu tivesse me dedicado um pouquinho a mais teria um time muito melhor do que o dele então assim é um absurdo é algo que não vale a pena se alguém virar pra mim e falar cara o que você acha eu compro coins que é proibido pela EA ou eu compro FIFA Points mano não faço nenhum dos dois joga o game do jeito que dá e guarda o seu dinheiro cara investe o seu dinheiro quem sabe na poupança é mais lucrativo pra você porque não adianta cara você não vai tirar nada o pessoal que acompanha o canal aí viu eu fiz lives dois dias seguidos tá um dia nós abrimos ali cerca de 50 pecs e no outro dia nós abrimos mais de 70 pecs totalizando aí 120 pecs você sabe qual foi a melhor carta que eu tirei meu irmão agüero 89 dá pra você imagina só cara você abrir 120 pecs e a melhor carta vir o agüero nós estamos falando aqui não vou não vou fazer a conta aqui pra não atrapalhar não mas a gente tá falando aí de milhares milhares de itens cara e só vim a melhor carta vim o agüero e aí você pega um cara que fica muito tempo sem jogar né aí o cara vai lá e abre a nova conta dele e aí manda pro cara o Messi ou manda o Cristiano Ronaldo então olha pra você ver o tamanho da injustiça então não sei como tá e aí tem que ficar muito esperta porque a justiça tá de olho nisso tanto que lá na Bélgica já foi proibido em outros países da Europa também já foi proibido aí a venda a comercialização dos FIFA Points porque acaba prejudicando muito nesse momento galera eu acho que a Konami tem as melhores armas pra poder ganhar aí o mercado no próximo game a EA vem de uma derrota muito grande em termos das licenças ela perdeu a licença da Juventus a Konami fez uma parceria muito forte com a Juventus a EA vem de manipulações dentro do game que eu acho que é o pior de tudo acho que o pior de tudo não é o game ser ruim não é o game ser quebrado não é o game ser ter bugs acho que o pior de tudo é o game ser manipulado e ajudar algumas pessoas e prejudicar outras isso é desonestidade e a partir do momento que a empresa faz isso ela perde completamente a lealdade do consumidor e o pior de tudo é que pelo que o pessoal fala a EA quer muito aquela pessoa que está jogando pouco que está começando agora então ela acaba favorecendo aqueles que se dedicam menos ao jogo e eu acho isso muito errado porque uma vez que eu me dedico mais ao game cara eu acho que eu tenho condições e tenho o direito de ser melhor do que uma pessoa que se dedica muito menos do que eu então por exemplo se eu jogo 5 horas por dia e o cara joga só final de semana e eu vou jogar contra esse cara eu acho que o game não tem que ser balanceado ali não não se eu treino muito mais eu tenho que ter um skill gap muito maior do que esse cara e no FIFA isso não é possível porque as vezes você pega um jogador lá vamos colocar eu tenho no meu time o Pelé 98 e aí você pega o Batshuay até aconteceu recentemente o Batshuay jogando muito melhor do que o Pelé então o Batshuay de overall 86 e o Pelé de overall 98 e o Batshuay jogando muito melhor que o Pelé sendo decisivo marcando 2 gols e eu perdendo para o cara que tinha um time muito inferior do que eu e eu olhando nos stats do jogo e eu sendo muito melhor isso não pode acontecer beleza? bom, gostaria que você deixasse a sua opinião sobre quem vai ganhar essa guerra dos próximos games que estão para ser lançados nos próximos meses beleza? eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço tchau fui!